E tem dois processos, o diretor 855895-2012-14, alteração do reajuste anual das tarifas da companhia Campo Larguense de Energia, a partir de 24 de junho de 2013. Diretor Lator, doutor Divaldo Santana. Essa é uma consequência do ferimento do projeto da Coppel. No dia 26, nós aprovamos aqui um reajuste da Cossel, cujo efeito médio para o consumidor era de 15,92%. Como essa empresa compra 100% de sua energia da Coppel, reduzir a tarifa da Coppel no ano de 2013, significa que isso afeta o efeito médio para o consumidor, vários cálculos, mas sobretudo o efeito médio para o consumidor da Cossel. Então, o que era 15,92%, estou no item 8, o procurador já se manifestou. Não? Porque eu já estou indo direto, isso aqui é bem resumido. Na verdade, eu já me manifesto em relação aos itens 2 a 5, porque o 2 e 3 e o 4 são decorrências dessa decisão, porque trata de reajuste de empresas que são supridas pela Coppel, e o item 5 é um reajuste tarifário de cooperativa, mas o fundamento jurídico em todos esses casos é o mesmo. O artigo 29, inciso 4º da Lei 8987, artigo 3º, inciso 18 da Lei 9427, e a cláusula 7, uma dos parágrafos dos contratos de concessão. Então, entende a procuradoria que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. A tabela 1 do item 7 diz o que muda, o principal é a energia comprada e o uso do sistema de distribuição, e o efeito médio passa a ser de 10,67%, sendo 12,13% para os consumidores de alta tensão, 9,28% para os consumidores de baixa tensão. Aí tem as outras mudanças, mas o que interessa é a alteração do efeito médio, por isso faço direto para o dispositivo. Do exposto do que consta do processo aí listado, voto pela emissão de resolução, a fim de aprovar o índice de ajuste tarifário anual médio de 2,32% a ser aplicado a COCEL, que corresponde ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10,67%, sendo 12,13% para os consumidores em alta tensão e 9,28% para de baixa tensão, fixar a TUSD e a tarifa de energia, estabelecer o valor a ser pago a COCEL, a COCEL diz referente ao pacífico financeiro previsto no artigo 5º da resolução 243 de 2006. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator, proclamo que a diretora então decidiu por aprovar o índice de reajuste tarifário anual médio de 2,32% a ser aplicado às tarifas da COCEL, companhia Campo Larguense de Energia, que corresponde a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10,67%, sendo de 12,13% em média para os consumidores atendidos em alta tensão. E 9,28% em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD, tarifa de energia aplicável a consumidores e usuários da COCEL, com vigência a partir de 24 de junho. E estabelecer o valor a ser pago pela COCEL, a COPEL, referente ao passivo financeiro previsto no artigo 5º da resolução 243 de 2006.